Olha, vamos naquele nosso ginásio treinar de uma vez para o outro. BETA! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? BETA! Estavas-te a passar? BETA! Olha, eu estava... Precisa aí nisso. Oh my God, o que é isto? Pois, não é assim que eu não estou a ouvir. Eu ouvi, mas tu não me dizias o que querias, eu queria era a mesma. Vamos lá, vamos lá, atitude, atitude. Conta lá, já que estás com vontade de berrar, berrar aí em japonês vinte. Vinte em japonês. Vinte em japonês com um. Vinte em japonês. 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 Obrigado.